Nós somos os Loucos da Montanha Ainda não é o nome oficial, mas por enquanto é esse Essa aqui é a Giulia Ela é artista Tá trabalhando nos cenários aqui Pode mostrar os outros cenários que vocês já fizeram Temos alguns outros cenários prontos Deixa o quarto Este está em produção no momento Este aqui é o Ismael Tudo bom, Ismael? Ele é programador Estou olhando na interface Na programação da interface do game Está em andamento Até domingo vai estar tudo pronto Beleza Este aqui é o Victor Também programador Eu estava trabalhando no nosso sisteminha de cenas e tal E eu estou aqui tentando Não sei se vai aparecer Estou tentando mostrar aqui Aparecer o nosso colega aí Mas ele não conseguiu entrar no chat Há tempo para aparecer a cara dele Mas no momento o nosso jogo está tomando forma ainda Como pode ver é uma arte de programador excelente É uma visão nova, né? Já temos os diálogos funcionando É, mas o Ian não entendeu como funcionava o nosso... Ah, agora apareceu Pronto Aê! Deixa eu ver se consigo botar o áudio dele aqui Quem sabe faz ao vivo Este é o Ian Este é o Ian O roteirista Que está compondo a música também A gente também tem mais um sound designer que não está aparecendo a carinha Que é o Leo Limão Bem famoso aqui em Curitiba E... Vamos lá Ian 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 não está conseguindo Está acabando o nosso tempo Mas é isso Somos um time bem misto Alguns de São Paulo Outros... Uberlândia Uberlândia É... Furianópolis, eu acho Eu acho é bom Você quer ouvir agora? E é isso Ah, eu esqueci de me apresentar, né? Eu não te uso Vamos lá Eu tenho poucos segundos Faz as honras aí Opa Olá Olá Eu sou a MF Tenho sido como Mayfury também Sou artista também Estou trabalhando na interface do jogo Tenho algumas artesinhas também Montando a tipografia, uns símbolos pro jogo E é isso que a gente tem até o momento Valeu Até Tchau